E aí galera, suave na nave, tranquilinho, está o Mal Games na área aí trazendo um novo jogo aí no canal Se você ainda é daqueles caras que são fãs de Star Wars, então tem um jogo agora desenvolvido aí pela Disney E trazendo aqui, é um jogo que está em módulo beta ainda, está disponível para todos os celulares aí A capacidade que ele ocupa da sua memória é de 90 MB somente Vocês veem aí que a qualidade de configuração dele é muito boa Estou começando aqui esse tutorial para te mostrar aqui as novidades Você está aqui, Luke Skywalker, tem os heróis que você pode desbloquear Eu já desbloqueei o Landon, o Luke, a Princesa Leia, mas tem o Finn Tem outros personagens clássicos aqui, Han Solo, Chewbacca, Capitão Plasma e muitos outros aí E até o Darth Vader galera Então conforme você vai jogando, vai desbloqueando É um jogo que você pode comprar, você pode comprar, né galera Vou tirar esse negocinho daqui Tem a sua loja aqui, ó Você pode comprar tropas rebeldes, infantaria Aí tem uma moedazinha aqui São as caixas, eu tenho 50 mil Então eu posso comprar Eu posso aprimorar aqui, ó Os meus jogadores Eu tenho o número de caixas, que é o meu baú aqui, ó E as moedas, né Que aí entra a questão do dinheiro E eu posso ter as batalhas Os meus heróis estão aqui Eu ainda não abri, ainda não desbloqueei o Finn Eu desliguei, eu desliguei aqui a música galera Porque a música aqui é maneira Quem gosta do Star Wars sabe as músicas, tudo maneirinho Não vou botar a música aqui porque a música tem direito, né Autorais e eu não posso ficar pagando direitos autorais aí pra galera Valeu? Deixa eu mostrar mais coisas aqui pra vocês Aqui você tem, né As configurações de cada jogador Tático, rebelião A Precisa Léia é tática Vocês sabem como é que funciona, né O tático Ele bate em todo mundo Esse aqui também, o Luke Skywalker é tático Já o Landon é agressivo, é ataque, né Então Vocês vão montando aí conforme as suas habilidades Certo? E cada um deles tem a sua arma específica Aqui você tem aqui na engrenagem como você configurar o teu joguinho Tá vendo aqui, ó Sensibilidade de mira Edmira Idioma Ele tá em português Beleza? Tá a música que você pode ser lá Que eu já falei que eu desliguei Qualidade de gráficos Padrão, baixa, média e alta Eu botei padrão Vibração de combate Sim, vibração de partida E aqui você vai Dando o seu, né O seu toque Principal aí Beleza? Vou fazer uma batalha aqui Ele te ensina, né O tutorial aqui No início do jogo Como funciona Mas Ah, e detalhe É um módulo PVP Você pode lutar contra outros oponentes Aqui, galera Então Fique ligado aí Que isso aqui Pode render PVPs aí Com amigos Colegas, né Eu Eu Ainda não coloquei aqui Não apareceu pra Deixa eu ver aqui Reivindicar Logins Mensal Play Ah, tá aqui, ó Tem como você salvar o seu nome aqui Então, vamos lá Talmal Talmal Games Tá lá o meu nome Você pode o seu nome O meu nível tá lá Ainda tá baixinho Vamos lá Vamos ver Uma batalha Um fight Vocês querem o fight, né Então, vamos lá Fight Ah, detalhe Tem guilda, né Que eu tava esquecendo É aliança, né Guilda Aliança Eu tenho que atingir o nível 2 Pra eu poder entrar Nessas guildas, né Então, vamos na batalha aqui Porque eu tenho que atingir o nível 2 Que eu ainda sou Level 1 Vamos lá Você escolhe seus heróis Eu já te falei Que tem O fim Botar o fim O tático O look tem Cada um tem os seus Seus especiais Então, vamos lá Pro vídeo não ficar muito grande Vou jogar um PVP aqui agora Contra esse camarada aqui Entendeu? Ele tá com Han Solo Tá com Fasma E tá com outro camarada aqui Que eu esqueci o nome Vamos lá Vamos lá Vamos lá O fim O fim Tchau, tchau. Pô galera, tá ruim aqui, eu e o Camilo, eu acho que eu mudei aqui na configuração, alguma coisa aqui que eu mudei. A arma fica aquecida, vou mudar um pouquinho. Matei o ram solo, não quero isso. Abaixa. Tchau. 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 Caraca, vamos botar aqui. E aí aqui, e aí como é que é Synth? Vitória. Na configuração aqui, eu errei alguma coisa aqui, vou voltar lá. Eu acho que eu mudei o eixo de... Ah, lembrei. Aqui, ó. Vou até fazer aqui de novo pra vocês verem. Tá vendo aqui? O eixo da câmera. Tá. Vou botar aqui, eu botei sensibilidade da mira. Botei alta. Então na sensibilidade aqui, ó. Você quer ver como é que vai ficar diferente? Vou mudar aqui e vocês vão ver. A sensibilidade aqui, agora vou jogar com Leia. Dan Han Solo, Luke Skywalker. Um joguinho... Tá começando, né? Tá começando, então... Vamos botar aí uma nota 8 por enquanto. Por enquanto nota 8. Vamos ver se a sensibilidade da mira agora diminui. Porque eu desbotei ela muito alta. ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Olha só. Olha o especial do look. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até a próxima. Fui galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.